Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A biometria é uma tecnologia de reconhecimento das características de cada pessoa, tudo por meio digital. E o Ministério da Saúde vai ser o pioneiro nos serviços públicos a usar esse sistema. A nova ferramenta dá maior segurança no registro e acesso de informações e contribui também para evitar fraudes. Sobre esse assunto, a repórter Carolina Becker conversou com o ministro da Saúde, Ricardo Barros. O Ministério da Saúde será o primeiro órgão da administração pública federal a utilizar os serviços de biometria. A gente conversa agora com o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Ministro, como que vai funcionar a biometria no Serviço Único de Saúde e quais vantagens ela vai trazer? Nós vamos colocar junto ao cartão SUS, de modo que as áreas onde já existe a biometria do TSE, o cidadão, quando for acessar o Serviço de Saúde, vai usar a sua digital, para nós termos segurança de que é aquela pessoa que está sendo atendida e também porque temos o prontuário eletrônico que está em implantação. Todos os dados do histórico de saúde da pessoa, os exames, todos os seus históricos estarão em um banco de dados e só ele poderá acessar, evidentemente. Quando que essa tecnologia começa a ser utilizada? Essa tecnologia, assinamos o convênio agora, esperamos em alguns meses já estar com o cartão SUS acoplado a esse banco de dados de biometria e com isso as pessoas poderem se identificar nos postos de saúde, nas cidades que já têm, evidentemente, a conectividade, o prontuário eletrônico e a base de dados do TSE. Portanto, isso funcionará inicialmente nas cidades onde o TSE já usa a biometria para o voto. São 50 milhões de pessoas que estarão utilizando essa segurança na utilização do seu cartão SUS e isso vai nos garantir, portanto, uma confiabilidade dos dados e a segurança de que não haverá fraude no atendimento às pessoas. Existe alguma estimativa de quanto o governo vai economizar com essa tecnologia? Olha, é importante que nós façamos uma avaliação. O que nós esperamos é não ter fraudes no lançamento do atendimento. A pessoa é atendida, eventualmente, ela tem uma gripe e lança uma pneumonia para ela. Então, ela vai saber, porque o cartão SUS vai devolver para ela essa informação. Isso funciona para todos, com biometria ou não, mas, evidentemente, com a biometria nós vamos evitar que esses erros aconteçam. As informações dos pacientes estarão seguras no banco de dados? Sim, nós temos um banco de dados seguro. Alguns funcionarão com senhas, onde não houver ainda biometria, e onde houver a biometria, o cidadão que quiser acessar os seus dados usará a sua digital. O presidente em exercício Michel Temer está no Rio de Janeiro para um encontro com ministros. A ideia é fazer um balanço das Olimpíadas com foco na segurança. Mais cedo, no Palácio do Planalto, Michel Temer se encontrou com presidentes dos tribunais de contas dos estados para debater o controle dos gastos públicos. Vamos saber os detalhes com Paulo La Sálvia. Oi, Paulo, boa noite para você. Boa noite, Renata. Os presidentes dos tribunais de contas estaduais manifestaram apoio à proposta do governo federal de estabelecer um teto para o aumento dos gastos públicos, tendo a inflação do ano anterior como referência, que se aprovada pelo Congresso Nacional, valerá tanto para a União quanto para os estados. Valdecir Pascoal, que preside uma associação nacional que representa trabalhadores dos tribunais, lembrou o papel desses órgãos no controle dos gastos públicos. Nos colocar à disposição para o ajuste fiscal. Os tribunais de contas são guardiões da LRF, tem um papel importante. E a nossa reivindicação aqui foi só uma, é que esses debates sejam através de diálogo amplo e que se respeite o princípio federativo e da isonomia. O Brasil já conquistou 14 medalhas. Dessas, 11 foram para atletas militares. O número já é o dobro do alcançado pelos militares nas Olimpíadas de 2012 em Londres. O Ministério da Defesa classificou 145 atletas militares entre os 465 que disputam os Jogos Rio 2016. Ao vivo, a repórter Natália Mello traz para a gente os detalhes. Oi, Natália. Boa noite para você. Boa noite, Renata. Pois é, a última medalha que o Brasil conquistou foi a de ouro para as meninas da vela, Caena Kunze e Martini Grael, que são militares da Marinha. Martini é filha do medalhista olímpico Torben Grael e recebe o auxílio do Bolsa Atleta. Caena é filha do velejador Cláudio Kunze e também recebe o Bolsa Atleta desde 2011. Mas não são só os esportistas de alto rendimento que contam com o apoio da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. Uma mil crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos participam do programa Força no Esporte do Governo Federal. O Samuel tem 13 anos e ainda está no quinto ano do ensino fundamental. Ele não gostava de estudar e faltava muito à escola. Depois que começou a participar do projeto Forças no Esporte do Governo Federal, ele ficou mais disciplinado. Nunca mais ele faltou. Ele não faltou, tem melhorado os rendimentos. E por incrível que pareça, o melhor ainda, ele é muito bom em campo, um excelente jogador. Eu gosto muito do futebol. Então eu vou começar a jogar bola aí no futebol agora. Depois das atividades, os alunos almoçam aqui e em seguida vão para as escolas. Só neste núcleo do Exército em Brasília, são 800 estudantes atendidos pelo programa. O Forças no Esporte beneficia cerca de 21 mil crianças carentes de 89 cidades de todo o país. José Ias começou no programa e já faz estágio para se tornar atleta de alto rendimento das Forças Armadas. Esse segundo tempo é um programa que é um exemplo para isso. É para tirar a criança da rua e colocar no esporte. Nós estamos com 145 atletas de alto rendimento, pertencentes às três Forças Armadas. Já temos um número de medalhas interessantes, já praticamente dobramos o número de medalhas que nós conseguimos na Olimpíada de Londres. Isso mostra que o nosso programa é um programa de sucesso e as Forças Armadas pretendem continuar para que esse programa possa trazer mais frutos ainda para o Brasil propriamente de alto. A gente fica por aqui. A gente pode voltar a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal.